Então, esse primeiro desafio é isso, os estudos estão aumentando, teve um grande boom de estudos nos últimos anos, mas 3,5% deles se concentra ali na população adulta e muito menos do que isso sobre o tratamento nessa faixa etária, os serviços que devem ter, como deve ser e tudo mais. A maioria dos resultados que a gente tem também são de coortes, de crianças diagnosticadas há mais ou menos 20 anos atrás, que basicamente eram as crianças mais clássicas, vamos dizer assim. Então, os dados que a gente tem também são muito questionáveis, porque são dados baseados em pacientes de um funcionamento um pouco mais comprometido do que a gente vê hoje sendo diagnosticado. Então, a gente tem um pouco conhecimento de que experiências de vida, que tipo de tratamento eles fizeram para ter mais ou menos sucesso na vida adulta. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que a gente está enxergando, está assistindo um aumento da procura por avaliação diagnóstica, principalmente de casos nível 1 de suporte. Porque o nível 2 e nível 3 são pacientes mais clássicos, que foram diagnosticados já na infância. Mas os pais trazendo os filhos para serem diagnosticados agora, frequentemente começam a se identificar com as características clínicas. Antes eram os pais, hoje em dia as mães têm se identificado muito com o transtorno e têm buscado por ajuda para avaliação diagnóstica. E é muito difícil achar profissionais capacitados para esse diagnóstico. Primeiro, porque os psiquiatras de adulto muitas vezes não tiveram a formação que os psiquiatras da infância às vezes têm de uma maior profundidade em relação ao tema autismo na vida adulta. E às vezes os psiquiatras infantis acabam não atendendo os adultos. Então a gente precisa melhorar essa formação dos psiquiatras de adulto para eles conseguirem identificar esse transtorno, que geralmente vem ali já mais modificado pelas comorbidades que esses pacientes apresentam, pelos critérios diagnósticos serem muito focados na infância. Então fazer uma correspondência de critérios da infância para a vida adulta às vezes não é uma coisa tão simples. Então a gente tem aí percebido que faltam profissionais com esse olhar e com essa capacitação para fazer diagnóstico de casos leves. E isso também tem a ver um pouco com a mudança desse conceito em relação à comorbidade com deficiência intelectual. Até os anos 2000, se acreditava que a maioria dos pacientes com TEIA tinha deficiência intelectual associada. E as evidências hoje em dia sugerem que dois terços desses pacientes têm que ir na média ou acima da média. Então mudou esse conceito de associar um transtorno, na maior parte das vezes, ao outro. E a mesma coisa em relação à capacidade de comunicação verbal. As pessoas, quando pensam em autismo, pensam naquelas pessoas que não falam, que falam muito pouco, falam com muita dificuldade. E hoje os estudos mostram que 60% a 75% das pessoas com TEIA têm uma capacidade verbal preservada. Outra dificuldade e ponto importante são as mulheres autistas leves. Que está um assunto bem alto, com certeza a Fabrícia vai falar bastante sobre isso. Mas a gente está assistindo uma identificação de mulheres diagnosticadas com outros transtornos. que, na verdade, tem um quadro de base de autismo e que tem um mecanismo muito descrito já nessa literatura de autistas mulheres, que é o mecanismo de camuflagem. Então esse esforço que elas podem fazer de um comportamento compensatório para lidar com as dificuldades sociais, que é chamado de camuflagem. Isso também tem a ver com a melhor aceitação dessas meninas pelo grupo feminino. As meninas são muito mais acolhedoras e acabam respeitando um pouco mais essa diversidade do que o grupo masculino. Então elas acabam conseguindo uma inserção muitas vezes melhor. Os interesses restritos muitas vezes são mais aceitáveis como normais do que às vezes os dos meninos, como moda, astronomia, algumas coisas que passam ali batido e elas acabam não sendo diagnosticadas. Então aquele padrão de prevalência muito maior em homens do que mulheres, 4 a 5 para 1, hoje em dia esse número está sendo muito revisto na literatura. E com certeza essa taxa é muito mais próxima do que a gente imaginava pelo diagnóstico não feito nas mulheres leves. E os resultados que a gente tem na vida adulta são das mulheres graves. Porque agora que a gente está aprendendo e diagnosticando mais as leves, então os resultados sobre mulheres provavelmente são das nível 2, nível 3 de suporte que apontam um pior prognóstico em todas as esferas. Em empregabilidade, em qualidade de vida, em independência e tudo mais. Então o que é tratamento na vida adulta? Quando a gente pensa, chega um adulto, qual é o tratamento que eu tenho que planejar para essa pessoa? Completamente diferente do que é para uma criança. E a gente tem que lembrar daquelas esferas da vida adulta. Então a gente precisa direcionar a vida ocupacional, precisa garantir o maior nível de autonomia possível, de qualidade de vida, de incentivar relações sociais, de ter uma sensação de pertencimento a algum grupo. Então tudo isso precisa ser contemplado. Mas não é uma coisa muito fácil. porque as crianças, enquanto elas estão no ciclo da educação no Brasil, elas têm uma rotina, elas têm para onde ir, um grupo que elas convivem, objetivos e desafios ali da escola. Mas quando chega no fundamental 2, ensino médio, a coisa começa a complicar para todos os níveis. E a gente tem uma alta taxa de evasão escolar nessa faixa etária, em que eles começam a ficar menos, conseguem acompanhar muito menos ali as complexidades sociais que se apresentam na adolescência e vão ficando cada vez mais excluídos, sofrendo cada vez mais bullying e deixando de ir para esse ambiente. E os que conseguem ir, muitas vezes, quando termina a escola, ficam completamente perdidos, sem saber para onde vão, o que vão fazer, que faculdade escolher, se vão trabalhar, se vão estudar. Então, essa é uma época que a gente fala que abre-se um abismo. Eles entram num limbo em que eles não encontram suporte no tratamento, deixam de ter uma rotina de ir para a escola e acabam ficando em casa, muitas vezes, ali no meio familiar e sem interação social nenhuma. E o que acaba acontecendo também é a escassez dos profissionais, que muitas vezes acabam se dedicando à infância e atendo até essa idade. Fez 12 anos, 15 anos, eu não atendo mais, não sei mais atender. E aí é muito difícil a gente encontrar profissionais que acolham as pessoas nessa fase da vida. Então, também é uma prioridade que a gente pense sobre a formação dos profissionais, e aí não estou falando só dos psiquiatras, mas psicólogos, terapeutas ocupacionais, que olhem principalmente para essa fase da vida. E uma coisa que a gente tem discutido muito, que esse artigo fala muito, é que a gente passa a vida toda desses pacientes olhando para aquilo que eles não conseguem, para aquilo que eles têm dificuldade, para os déficits, para a gente tentar ajustar e deixá-los mais adequados para a sociedade. Mas muitas vezes a gente deixa de focar e investir nas habilidades que essas pessoas têm, no potencial, nas coisas que às vezes eles têm acima da média do que a população. E, ao longo do tempo, eles vão perdendo isso também. Aí chega na vida adulta, em que a gente, como qualquer outra pessoa, aproveita as suas habilidades para direcionar a vida ocupacional e não sobrou nada. Ele perdeu habilidades e potencialidades que ficaram ali para trás, enquanto a gente só focou o tratamento naquilo que era difícil para ele ou era um déficit. Então, essa base do tratamento precisa ser repensada. E, hoje em dia, os profissionais da área têm pensado em equilibrar isso melhor, não deixar de aproveitar as habilidades. Você fala muito nessa área da vida adulta a necessidade de serviços de transição para a vida adulta. Então, aquele abismo lá da infância para a vida adulta, existe a adolescência. Que é esse período em que a gente precisa direcionar essas habilidades, ensiná-los a ter mais autonomia. e falta muito esse serviço de suporte de transição. Isso é uma coisa que esse artigo fala muito. Claro que sempre a gente vai ter que lapidar as dificuldades, mas esse serviço de orientação vocacional, o que você tem dom, o que você gosta de fazer, o que você gostaria de fazer. Então, essa é uma demanda, não só aqui do Brasil, mas do ponto de vista internacional, existe uma falta de serviços como esse. Esse artigo fala que 42%, por exemplo, não recebeu qualquer plano de transição para a vida adulta. 54% nenhum apoio vocacional ou suporte de habilidades que a gente precisa ter para a vida adulta. E 26% deles nenhum suporte quando adulto. Então, acaba ali o tratamento, vamos dizer assim. E quando eles vão para essa área da faculdade, cursos técnicos, a gente precisa dar suporte para esses espaços. assim como tem todo um projeto de inclusão escolar, a gente precisa ter continuidade quando essa pessoa vai para um curso superior. A necessidade continua sendo a mesma, de compreensão, de ajustes. Então, é uma demanda grande também. E aqueles que conseguem se inserir, o que eles relatam? Que tem muita dificuldade com o corpo docente, com os próprios alunos, dificuldade de interação social. Então, muitos deles acabam passando os intervalos, no carro, lendo, na biblioteca da faculdade. Dificilmente eles saem para almoçar com o grupo, vão nas festas. Então, ainda existe essa dificuldade. E muitas vezes eles têm receio de falar sobre o diagnóstico, de divulgar o seu diagnóstico, por medo do estigma, da discriminação. E até deixam, às vezes, de aproveitar programas que existem na universidade para acolhimento, por medo do que as pessoas vão fazer com essa informação. Mercado de trabalho. Esses serviços de transição serviriam para prepará-los para isso. Para poder ver a parte vocacional e também poder ensiná-los a como a gente busca uma vaga de emprego, como a gente faz um currículo, como é que a gente se porta em uma entrevista, o que fazer, o que não fazer. E, principalmente, suporte para manter o emprego. Conseguir o emprego, vários deles acabam passando. Mas se manter no emprego é muito difícil. Então, essa é a maior demanda nessa área de mercado de trabalho. O suporte para a manutenção do trabalho. E, para isso, a gente tem que trabalhar em parceria com as empresas. Então, explicar o que é o autismo. O que é o autismo daquele paciente, porque é muito diversificado. Orientar os colegas. Explicar as dificuldades daquele sujeito. E também as potencialidades. Porque o que acaba acontecendo quando eles conseguem essas vagas, ou as vagas acabam exigindo muito deles do que eles não conseguem cumprir. Ou, pelo contrário, acabam subestimando as potencialidades deles e deixando eles em subemprego. O que faz com que o bem-estar, a autoestima fique mais prejudicada. Em relação à questão cognitiva, a cognição, as funções executivas, QI, os estudos mostram que, ao longo do tempo, existe uma certa estabilidade ou melhora nesse parâmetro. Mas pouco ainda se entende o que, na verdade, que fatores educacionais ou de tratamento determinaram um melhor prognóstico ou não. A gente precisa entender isso até para poder oferecer propostas mais eficazes. Poucos estudos têm documentado sobre intervenção. A maior parte deles, nessa revisão sistemática de 2015, tinha um foco farmacológico, que eram mais para sintomas autísticos, ritualísticos, e nenhum sobre melhorar a qualidade de vida, bem-estar, autonomia, participação social. Essa outra revisão de 2020, aponta a falta de progresso em pesquisa nessa faixa etária, que menos de 1% de 23 mil artigos eram sobre tratamento, serviços de suporte para essa faixa etária. Os que têm melhorzinhos são os de treinamento de habilidades sociais, que é o que tem mais evidência, e que fala de ensinar habilidades para eles conseguirem interagir em grupos, ou conquistar uma namorada, ou poder focar mais na conversa com o outro. Esse é um dos programas mais famosos nessa área, que é o PEERS. E a maioria desses estudos acabam incluindo pacientes também com QI preservado ou acima da média. Então, aqueles que não têm essa preservação acabam não sendo incluídos nos estudos. E aí, a crítica que se tem a essa proposta de treinamento de habilidade social é a questão do contexto mais artificial. Então, é um modelo ali estruturado em que você treina algumas habilidades, mas esses pacientes sofrem de uma cegueira de contexto. Então, é muito diferente você conseguir responder ao outro num contexto artificial do que a dinâmica da vida real, das demandas sociais que são ali inesperadas, muito rápidas, e que eles, muitas vezes, não conseguem transpor um aprendizado do grupo e generalizar aquilo para a vida real. Então, os trabalhos têm falado muito de um treino mais realmente inloco, na vida como ela é. Então, ir para a balada com o paciente, e ela vai lá, vamos ver como é que você vai chegar na menina, como é que você vai se apresentar, então, realmente mais focado na vida prática. E o que eles falam é que a intervenção social bem-sucedida não depende só deles, depende também do como os outros vão responder a isso, que informação que essas pessoas têm, então, que precisa de todo um trabalho de conscientização e informação para a sociedade no geral. em relação às comorbidades físicas e psiquiátricas, a gente sabe que a saúde mental precária desses pacientes muitas vezes prejudica muito mais o funcionamento delas do que o próprio autismo na vida adulta, principalmente os casos leves. E muitas vezes é isso que vai fazer os pacientes buscarem ajuda, porque está deprimido, porque está sofrendo de um transtorno de ansiedade mais intenso, eles vão buscar ajuda psiquiátrica pela comorbidade, na hora que você vai ver se tiver um olhar mais aguçado que o quadro de base é o TEA. Eles têm um histórico de bullying, de exclusão social que propicia o desenvolvimento dessas comorbidades. Então, a gente sabe que aproximadamente 40% desses pacientes têm alguma comorbidade psiquiátrica. E as mais comuns são transtornos depressivos, ansiosos, TDAH e TOC. A gente não tem medidas muito validadas para pacientes não verbais. Então, é muito difícil avaliar a comorbidade em pacientes não verbais. E a gente entende pouco como isso acaba acontecendo. Se baseia muitas vezes no relato da família, que às vezes tem as suas distorções. Então, a gente precisa ter um olhar e aprimorar essa avaliação de pacientes mais graves. Aqui só alguns dados em relação às comorbidades. Esse estudo de 2020 que englobou uma grande população até mais ou menos 20, 30 anos, escreveu que os sintomas ansiosos permaneciam estáveis ao longo da vida. E a maior parte deles tem essa comorbidade. A depressão na adolescência aumenta. Por quê? A demanda social aumenta, a exigência social aumenta, eles acabam ficando mais excluídos. Então, na adolescência, eles têm mais crítica das dificuldades, costuma ter uma piora de quadros depressivos. e os sintomas de TDAH reduzem ao longo do tempo principalmente a hiperatividade. É muito comum, muito alta a taxa de ideação suicida, risco de suicídio, tentativa de suicídio. As pessoas falam muito pouco sobre isso. Esse é um estudo que fala de uma taxa de 2%, mas tem estudos com taxas ainda maiores do que isso. E é algo que as pessoas pensam pouco. E que a gente precisa estar ciente e realmente ficar atento. O distúrbio alimentar tem incidência aumentada em mulheres autistas e aproximadamente um terço das pessoas que têm transtorno alimentar pode ter TDAH, principalmente o transtorno restritivo, evitativo, o TARI, que é muito comum com a seletividade alimentar que faz parte do autismo. Então, muitas vezes, tem uma sobreposição desses fenômenos. O uso de substância. A gente tem dados muito ruins, poucos dados e os que têm são muito ruins, com uma grande variabilidade de prevalência. E, geralmente, eles acabam usando essas substâncias para lidar com a comorbidade de ansiedade, diminuir níveis de ansiedade com o uso de álcool. Enfim. Os problemas de saúde mental muitas vezes estão relacionados aos momentos de transição. Então, é isso. Mudou de escola, saiu da escola, começou um emprego novo, uma morte de algum familiar que era uma referência. Então, a gente tem que estar atento a esses momentos de grandes modificações que acabam sendo mais propícios. A camuflagem social tem mais relação com o problema de saúde mental em mulheres do que com homens, com TEA. E aquilo que a gente conversou, os pacientes mais preservados cognitivamente têm mais crítica das próprias dificuldades. Então, eles acabam tendo muito mais sintomas depressivos, uma qualidade de vida menor, menos autoestima, do que muitas vezes pacientes mais graves que não têm essa consciência, para eles está tudo bem. As famílias costumam falar o doutor, ele está feliz como sempre. Sou eu que estou angustiada, preocupada com o futuro, quem vai cuidar dele quando eu morrer. Para ele, está tudo bem. Então, a gente tem que realmente estar mais atento a essa população. E também se espera muito mais desse perfil. A família cobra mais, a sociedade cobra mais, a nossa, ele é inteligente, é um expert em tal assunto. Então, as expectativas sobre eles também são muito mais altas. Então, a gente precisa estar atento, identificar e tratar adequadamente essas condições com terapia, medicação, conforme a comorbidade. Em relação à parte física, são pacientes que muitas vezes são tratados do ponto de vista medicamentoso, desde a infância, com todas as complicações clínicas que a gente sabe que nossas medicações podem ocasionar. Então, muitos deles têm distúrbios de deslipidemia, diabetes, problemas cardiovasculares. Então, a gente também tem que pensar que eles não têm só o autismo, assim como qualquer outra pessoa podem ter outras comorbidades. E existe muita negligência médica com essa população. De interpretar, não é autista, então é comportamental, então é porque é o autismo. E deixam muitas vezes de investigar, tratar e examinar esses pacientes, até pela questão sensorial, que é mais difícil. Então, a gente já viu vários casos de morte prematura de pacientes por negligência médica da parte clínica. E os pacientes que frequentam hospitais, laboratórios, falam um pouquinho dessas barreiras, que é isso, eles não entendem como é que avalia, então não sabem aonde buscar ajuda, ou teve uma experiência muito ruim, daí não volta nunca mais para fazer exame. Então, existe uma grande necessidade de capacitação desse setor. Lá na Unifesp, a gente fez uma parceria com o laboratório Fleury. A gente capacitou todos os técnicos do laboratório Fleury para avaliação e coleta de exames desses pacientes. Então, é uma equipe que está bem treinadinha e bem com um olhar mais sensível para essa população. A mortalidade média deles, nesse estudo de 2016, foi de 54 anos, então eles têm uma expectativa de vida menor do que a população em geral. E os eventos mais comuns de morte são o sistema, a parte cardiovascular, tanto o coração quanto o sistema nervoso central. E a morte prematura aos 39 anos está mais associada à deficiência intelectual e à epilepsia. tem muitos casos de morte por epilepsia noturna. Envelhecimento, então, a gente só tem perguntas, quase nenhuma resposta, porque as coortes acabam pegando pacientes no máximo até 40 anos, pouquíssimos casos de estudos com pacientes de 60 anos ou mais. Então, a gente sabe muito pouco, é outra área de grande investimento. Se algum geriatra quiser começar, a gente tem total espaço. Em relação ao prognóstico e qualidade de vida, a gente tem que os estudos acabam falando, no geral, que o que costuma aumentar com o passar do tempo as habilidades sociais, meio que eles vão aprendendo a se socializar, a capacidade verbal de comunicação em algum grau costuma ter uma aquisição, o funcionamento adaptativo e um aumento ou estabilidade do QI. E costuma diminuir a gravidade dos sintomas, os comportamentos ritualísticos e os prejuízos das alterações sensoriais. Mas, na prática, não é muito o que a gente vê nos adultos, não. Apesar dos estudos mostrarem isso, na prática, a gente vê que os pacientes permanecem muito desfavorecidos. E o que faz, de repente, um caso ter mais sucesso do que o outro? Que fatores preditores podem colaborar para um bom prognóstico? Existem evidências de alguns fatores individuais e outros ambientais relacionados a isso. Individuais. Quanto melhor o QI, a gente tem uma ideia de que a pessoa vai ter uma melhor funcionalidade. Quanto melhor funcionalidade, o melhor prognóstico. O desenvolvimento da comunicação verbal é um ponto importante em termos de prognóstico. E aqueles que têm altas habilidades, que se destacam em alguma área. E fatores ambientais relacionados, ter frequentado uma escola regular ao longo da vida, acesso a serviço de suporte, de transição e oportunidade de faculdade, emprego com apoio. Com algum profissional dando suporte. Mas a gente ainda não tem nenhuma comprovação de variáveis de tratamento que determinam um bom prognóstico. A gente ainda está patinando nisso. A gente não tem um tratamento comprovadamente que vai garantir um bom prognóstico. Tem paciente que tem diagnóstico precoce, tratamento adequado com as melhores equipes de São Paulo e não evoluindo da forma que a gente gostaria. continuam muito graves. Então, mesmo esses que têm que ir acima da média, a empregabilidade é muito baixa. Um terço por cento deles trabalham. O resto realmente fica em casa. Esses nível um de suporte. E aí a gente vê que isso acaba prejudicando ainda mais a independência, acesso. Então, mesmo melhorando esses empregos apoiados, a gente ainda tem uma taxa muito baixa. Essa é uma metadálise agora de 2020, com 17 estudos e mais de mil participantes de todos os níveis de TEA, mostrando que 18% deles têm bons resultados em termos de emprego, relações sociais e independência na vida adulta. 28% relativa independência e suporte. E 51% deles resultados ruins. Então, mais da metade deles está numa condição muito precária em termos de prognóstico e de qualidade de vida. E os resultados são bem semelhantes a uma meta-análise anterior de 2016, que isso quer dizer aumentaram os estudos, mas a realidade deles não mudou muita coisa. Então, tudo isso aí levando a uma redução na qualidade de vida. E aí uma pergunta que esse artigo faz, que é muito interessante, é o que é qualidade de vida para os autistas? Será que o que é qualidade de vida para mim é a mesma coisa do que é para você, do que é para eles? Então, esse autor, esse Farley, falou, vamos perguntar para eles o que é qualidade de vida, o que eles acham que é bom ter na vida para eles se sentirem felizes. E aí aqui tem alguns estudos que apontam isso, que os critérios de qualidade de vida dos neurotípicos podem ser completamente diferentes do que é para eles. Podem não ser relevantes. Então, o engajamento social, inserção no mercado de trabalho, que a gente muitas vezes acha que é bom e fica incentivando, para eles, às vezes, isso acaba acontecendo mais às custas de uma piora muito grande na saúde mental e nessa qualidade de vida subjetiva. Eu achei muito interessante essa reflexão, me fez até na prática clínica fazer essa pergunta para eles. Olha, eu estou aqui achando que eu sei o que é bom para você, mas eu não sei. O que você acha que você precisa para ser feliz? Eu acho que a gente tem que pensar em fazer essas perguntas, porque cada um ali sabe. pode parecer saber. Então, não é todo mundo que quer ter um monte de amigo, que quer ter um emprego estruturado e competitivo. Tem gente que está feliz ali do jeitinho que está. Então, esse é um estudo que perguntou para eles o que eles gostariam e o que eles responderam foi abordagens terapêuticas muito mais abrangentes e inclusivas, respeitando a individualidade de cada um. Então, não é uma receita de bolo que vale para qualquer um, mesmo dentro ali do mesmo perfil. O acesso a emprego e atividades de vida diária é compatível com o grau de capacidade individual, que foi aquilo que eu falei. Não adianta arranjar uma vaga muito acima daquilo que a pessoa consegue, porque ela vai ficar se sentindo inferior e não capaz, e nem também subestimar e colocar ele para arrumar estoque se o cara é um gênio de programação. A melhora na saúde física e mental, um meio ambiente modificável que ajude a ajustar as questões sensoriais, que muitas vezes para eles são limitadoras. Então, que um ambiente que consiga ali se ajustar a essas questões sensoriais e informação para aquelas pessoas que convivem com ele. Então, no resumo, é isso. A sociedade ter uma melhor compreensão do autismo e não só das dificuldades, mas aquilo que eles podem contribuir, aquilo que eles são bons. e essa é uma pessoa que é um ícone nessa área, Temple Grandin. Quem não conhece, eu recomendo que leiam sobre ela. É uma mulher fantástica e é uma das promotoras das necessidades do autismo. Então, ela defende muito essa ideia das potencialidades, das habilidades. Eu participei de um congresso com ela em que uma pessoa fez essa pergunta. O que você atribui o seu sucesso? E ela falou, uma mãe que nunca desistiu de mim e a um tutor que olhou para as minhas capacidades e habilidades além das minhas dificuldades. Direcionou ela para o caminho profissional e hoje ela tem, é muito respeitada, tem um sucesso muito grande. Então, a gente só vai melhorar as pesquisas, os serviços, o tratamento que a gente vai oferecer para eles, ouvindo o que eles têm a dizer. Então, isso é uma coisa que está muito em alta nessa área, ouvir os próprios autistas. Então, que ações são necessárias no ponto de vista desse artigo e de quem trabalha nessa área. Então, melhorar as pesquisas, mais serviços de acesso a diagnóstico e tratamento, mais informação para a sociedade, suporte para as famílias. Vocês não sabem o que é conviver no dia a dia com essas famílias de adultos, principalmente os mais graves, com essa indagação, dormir todo dia pensando quem vai cuidar do filho quando a mãe morrer, o pai morrer. Porque a maioria permanece dependente de alguém. Então, é uma angústia muito grande. E essa área de moradia, então, é um limbo maior ainda. né?